Oi, meus amores! Começando este vídeo aqui no canal, né? Como eu falei aí no vídeo anterior, eu disse a vocês que ia explicar tudo em relação aos móveis e tudo que aconteceu em relação a essa casa, aos móveis que temos aqui nessa casa e como vai ser lá no sítio, o que é que vai acontecer com os móveis dessa casa quando a gente for para o sítio. Vou explicar tudo isso aqui para vocês. Eu ia fazer meio que um vídeo andando pela casa, falando e tal, com criança, na correria do dia a dia, não dá para você fazer vídeos assim, né? Tipo, andando e tal. Por exemplo, meu esposo está ali na sala com a Luísa, já colocou a Helena para dormir para eu conseguir fazer esse vídeo aqui e explicar para vocês, tá? Algumas coisas. Então, o que é que acontece? Essa casa aqui que a gente mora, para quem não viu os vídeos aí que eu expliquei em relação a essa casa, essa casa ela já foi vendida. Sim, gente, então essa casa ela não pertence mais a gente. A gente resolveu vender essa casa. Porque vocês não alugaram, porque vocês não fazem não sei o que, porque vocês também não ficam com essa casa na rua e tal, vai ser bom para vocês, enfim. Essa casa aqui, ela não é nossa 100%, né? A gente financiou essa casa, compramos pela caixa, então a gente estávamos pagando financiamento, mas aí vendemos essa casa para a família, né? Então, que é o padrasto do Djalma, tá? Como eu já falei para vocês, gente, eu não gosto de ficar explorando a vida das outras pessoas, por isso que eu não fico dando tanto detalhes em relação às decisões dos outros, né? Por isso que eu digo assim, por cima. Mas, enfim, foi pessoas que são próximas, né? E aí, por enquanto, a gente vai passar o nosso financiamento, no caso, o valor, né? Enfim, comprou a casa, vai assumir as parcelas aqui do financiamento e logo a gente vai fazer a transferência, né? Por que não fizemos tudo isso logo? Porque, gente, é uma burocracia, ou seja, a gente ia precisar que fizesse toda essa coisa. De ir lá na caixa, de fazer toda a simulação, de fazer tudo isso, para a gente conseguir vender. Então, por isso que, assim, foi algo realmente providenciado por Deus. O padrasto do Djalma também estava querendo vender a casa, que é o marido da mãe dele, né, gente? Então, ele também estava querendo vender a casa lá que eles moram. E aí, estávamos precisando, né, de dinheiro para terminar a obra do nosso sítio. Eu acho que a gente não ia, na verdade, a gente não ia conseguir terminar a nossa casa lá. A gente não ia conseguir, gente, botar cerâmica. A gente não ia conseguir colocar o forro da casa. A gente não ia conseguir fazer várias coisas porque não tínhamos o valor, tá entendendo? Uma casa, vocês sabem que construção de uma casa não é, assim, um valor que você consegue cair do céu, de repente, aparece. Não, gente. É uma coisa que você precisa realmente se organizar financeiramente. Então, foi uma coisa, assim, que foi um plano, né, que tanto o padrasto do Djalma estava querendo fazer essa organização financeira de vender a casa lá dele e tal, não sei o quê. E o Djalma também estava tentando ver um formato da gente conseguir terminar a nossa obra no sítio, né? Terminar logo para a gente morar logo lá. Porque senão a gente ia ficar só assim, ah, esse mês faz, o próximo mês vamos ver se dá certo. O próximo mês, então, ia demorar muito para a gente terminar a fazer a nossa casa. E agora o prazo da nossa casa para terminar, gente, agora que eu estou gravando esse vídeo para vocês, é de um mês e meio, tá? A gente tem o prazo de um mês e meio, ou seja, esse mês agora é de abril e o início de maio. Então, até o meio de maio a gente já precisa estar de mudança para o sítio. Também porque a gente precisa se mudar antes de Isabela nascer. Deus nos ilumine para que Isabela fique no forninho o tempo que precisa, né, e até o tempo da gente conseguir se mudar. Enfim, gente, mas que seja tudo no tempo certo, né, gente? Se chegar o dia de Isabela nascer com 38, 39, sei lá, gente, semanas, que ela venha. Mesmo que a gente não tenha se mudado, né, mas os planos é que a gente consiga se mudar antes dela nascer. Então, a partir disso, tudo que aconteceu em relação a essa casa, em relação a tudo, né, foi algo que foi sendo providenciado por Deus. Outra coisa muito importante é que não tínhamos planos, assim, de fazer o sítio logo. Não que não queríamos. Não, a gente queria. Se a gente tivesse dinheiro, a gente fazia. No mesmo dia que a gente comprou o sítio, a gente já, no outro dia, mandava fazer os projetos, as coisas que a gente queria lá. Mas a gente precisava o quê? Como eu falei, se organizar financeiramente. E pra fazer essa organização financeira, gente, é tempo trabalhando, é você passando tempos e tempos se organizando pra você conseguir realmente um valor pra fazer essas construções, né? Mas Deus, ele é tão lindo, gente, tão lindo, que quando a gente comprou essa casa aqui, os nossos primeiros planos eram, ah, vamos ajeitar essa casa do jeito que a gente sonhou, né? Vamos ajeitar os banheiros. A gente fez reforma no banheiro. A gente colocou a nossa cozinha planejada do jeito que eu sonhava. A gente fez a nossa sala com painel, com tudo do jeito que eu sonhava, que eu e o Djalma sonhávamos. Pretendíamos fazer o projeto desse quarto, né, gente? Fazer uma cabeceira aqui, um quarto todo planejado. Tudo, os guarda-roupa ali de fundo, tudo planejado, assim, pra essa casa. Então, tínhamos, sim, vários projetos, né? Porque na nossa mente a gente não ia conseguir nem tão já fazer essa mudança pro sítio, construir nossa casa no sítio. A gente fez vários orçamentos, a gente fez projetos, fez tudo. E os valores das coisas que tinham pra gente fazer eram muito altos. Era lá pra 200, 300 mil pra gente conseguir fazer as nossas casas lá no sítio. Então, foi quando a gente teve toda essa mudança de mentalidade, que eu falei pra vocês já em vários vídeos, né? Colocamos nosso pé no chão e dissemos assim, vamos fazer aquilo que está no nosso alcance, né? Mas, como eu já falei pra vocês, Deus, ele é tão lindo, ele é tão bondoso, ele nos ama tanto. Ele faz mais do que a gente espera, sabe? Ele faz mais do que a gente imagina, do que a gente planeja. Porque quando a gente comprou o terreno, a gente tínhamos a noção de que a gente não ia conseguir fazer a nossa casa logo lá no sítio. Eu acho que tem entre um ano e pouco que a gente comprou o terreno. Primeiro que o terreno foi uma bênção também de Deus, assim, o formato que a gente conseguiu comprar, né? Porque foi uns loteamentos que estava tendo de terras. E aí, ali o pessoal estava vendendo com preço muito bom, sabe? Pra vender logo. E aí, acabou que a gente conseguiu comprar esse terreno dentro do nosso orçamento, né? Pra pagar as parcelas e tudo mais. E não são parcelas que é, tipo assim, gente, 20, 30 anos, não é? E, enfim, foi muito bom, assim. A gente vinha se organizando, juntando dinheiro. Aí, conseguimos dar uma entrada legal pra comprar. Então, a gente não ficou com esse negócio de parcela de muitos anos. Enfim, eu sei que o terreno a gente conseguiu. Só que não tínhamos essa noção de que a gente ia conseguir construir a nossa casa lá em tão pouco tempo, né? E, então, a gente estávamos investindo nessa casa aqui. Que era a casa que tínhamos, né, comprado, né? Foi pela caixa, como eu falei pra vocês. Mas era a nossa casinha. Era a casinha que a gente estava pagando pra gente. Enfim, tínhamos os planos de quitar ela, né? A gente dizia, vamos juntar dinheiro, vamos juntar dinheiro pra gente pagar o máximo de parcela que a gente conseguir. Enfim, fomos, fomos, fomos até que chegamos nessa fase aqui agora. Deus foi iluminando, Deus foi providenciando. E aí, essa fase foi quando a gente vendeu essa casa. O valor que a gente vendeu, né? Uma parte a gente passou as parcelas de financiamento, né? Quando a gente saía aqui, vai concretizar isso. A diferença, ele nos pagou, né, gente? Foi paga a nós. Ou seja, aquela diferença que a gente já pagou da casa, né? Do financiamento e também do que a casa já valia. Porque aqui, essa casa já ficou valorizada por conta das reformas que a gente fez nela. Por conta da rua que já é calçada. Enfim, né? Já valorizou mais. Na época que a gente viu morar aqui, não tinha nenhum vizinho. A rua era toda de terra, quem lembra? Enfim, então tudo isso foi sendo muito bom pra gente conseguir vender com valor a mais. Só que não é esse valorzão, tá, gente? Não é esse negócio do outro mundo. Ou seja, meu Deus, o valor que ela conseguiu, ela vai conseguir construir uma mansão. Não. É um valor que dá pra gente pagar algumas despesas, né? Despesas altas, sim, lá do sítio. Mas a gente vai ficar com algumas despesas também pra gente ir pagando, né? Vamos ficar pagando aí. Mas a melhor coisa, gente, que a gente fez foi porque a gente vai se livrar desse financiamento. Ou seja, a gente não vai ter mais um financiamento de anos e anos pra gente ir pagando. Vamos ficar apenas com... A despesa que a gente vai ter mesmo é a despesa da obra, né? Esses materiais que a gente tá pagando, que vai pagar, que enfim... E com a graça de Deus, logo vamos pagar, né? Vamos pagando. Enfim, o nosso trabalho. E vocês estão entendendo tudo isso, né? Falando tudo isso, explicando tudo isso a vocês, que eu acho importante pra que vocês entendam o que tá acontecendo. Porque por incrível que pareça, sempre tem dúvidas nos vídeos, né? Aí vamos partir para os móveis e tudo que vai acontecer em relação à mudança dessa casa pra o sítio. Como a gente fez esses móveis planejados aqui pra essa casa, né? Como vocês já sabem. Todos, todos os móveis, gente. Todos. Ou seja, eu não vou fazer nenhum móvel planejado lá pra o sítio. Todos os móveis que estiverem aqui nessa casa, nossa cama, esse quarto que eu sei que muita gente fica Lara compra um guarda-roupa, Lara vende essa cômoda, vende isso aqui, compra um guarda-roupa. Gente, agora não vamos mexer com nada de venda, nada de planejado pra o sítio. Vai ser tudo que tá aqui nessa casa, que vocês conhecem, que vocês veem nos vídeos, Enfim, vai pra o sítio, tá? Vocês vão ver aí no projeto interior que eu fiz. Tá muito legal. Eu já gravei o vídeo pra vocês. Mostrando cada parte que vai ficar, os móveis dessa casa, no sítio. Então, vai o nosso painel, vai o quarto das meninas, vai o nosso quarto. Tudo do jeito que vocês estão vendo aqui, vai pra lá, tá? Não vai ficar no mesmo jeito, mas tudo que tá aqui vai pra lá. Mas, a minha cozinha, gente, o que vai acontecer com a minha cozinha? Porque lá é diferente. Lá não é a mesma coisa. O projeto da cozinha de lá é diferente do projeto dessa casa. Não tem a balcão americana, a gente não quis colocar, porque a gente quer que fique livre, sabe? Assim, o espaço. E aí, vocês vão entender como vai ficar no vídeo que eu tô fazendo do projeto interior da casa. Mas, desde já, eu vou explicar o que vai acontecer com a minha cozinha. Minha cozinha, gente, infelizmente, foi algo que eu me arrependi, assim, profundamente, amargamente. Eu não desejo pra ninguém, assim, a experiência que eu tive, né, em relação à minha cozinha. Por isso que eu vou compartilhar com vocês, pra que vocês tenham cuidado quando vocês forem encomendar um móvel planejado, né? Assim, comigo foi muito complicado. Eu sei que pra algumas pessoas podem ser besteira, mas, assim, imagine, gente, você passar um ano, dois anos, juntando dinheiro pra você fazer um móvel planejado, né? Que era um sonho, que era uma coisa que você tinha como objetivo. E, de repente, vir completamente errado do jeito que você pediu, né? Vim errado, vim com defeito, vim com várias coisas, assim, que você fica, tipo, como assim eu paguei isso? A minha cozinha eu paguei em torno, gente, de seis mil e tanto, seis mil e quinhentos, seis mil e oitocentos. Eu não lembro bem o valor, mas foi nessas faixas de valores a gente pagou na minha cozinha. E, assim, esse valor pra mim conseguir, gente, foi vários meses. Ah, gente, a gente foi juntando, juntando, entendeu? E tiramos esse valor que a gente poderia investir em tanta coisa pra comprar a nossa cozinha. Pra ela vir toda com defeito. Claro, porque você não denunciou o cara, a empresa, ou não sei o quê, porque você não foi atrás dos seus direitos, porque você não sei o quê. Gente, eu moro em cidade pequena, né? Isso é muito complicado por aqui, né? Assim, e o cara que a gente encomendou, né? Ele tem sua família, ele tem suas empresinhas, tem seus clientezinhos, enfim, a gente não quer jamais prejudicar ninguém, né? A gente tentou resolver de boa, de boa, assim, na conversa, indo atrás, né? Perguntando, tentando resolver, tentando ver a melhor forma. Mas, infelizmente, ele não deu nenhum retorno, nenhuma bola. Até hoje, minha cozinha tá toda com defeito, desde o dia que ele entregou. Até hoje, a minha cozinha está completamente cheia de defeitos. Então, infelizmente, assim, né? A gente deixou pra lá. Inclusive, isso não é um assunto mais que eu fico falando, que eu fico indo atrás, né? Já tá com um ano, eu acho. É um ano que a gente fez isso. Então, a gente encerrou esse assunto. Eu ainda fui atrás várias vezes, ainda arrumei uma confusãozinha falando coisa assim, mas não resolveu, né? Então, assim, meu esposo, ele também é da vibes que não quero confusão, não queremos prejudicar ninguém. Então, assim, foi o que aconteceu, né, gente? Claro que tem a sua cozinha. Eu queria ter mostrado a vocês, enquanto eu gravava esse vídeo lá, como é que ela tá. Eu posso até deixar alguns vídeos aí, um pouco de como ela tá. Eu não sei se vai dar pra vocês perceberem, porque está à noite agora, nesse momento que eu tô gravando pra vocês. Mas, ó, aqui é um material que eles colocaram, tá vendo aqui? E aqui já é outro, né? Então, você já percebe que tem uma mudança de material. Aqui é um material mais brilhoso e aqui mais um fosco. Já ficou meio estranho, tá, gente? Ele veio meio arranhado, esse material que é meio brilhoso, ó. Ó a diferença do meu fosco, que eu pedi, pra o brilhoso, assim, que eles botaram aqui. Não sei porque eles fizeram isso aqui. Eles fizeram essa entrada errada, eu não pedi assim. Eles fizeram ela com um bico, gente. Eu não sei explicar, sabe? Que isso aqui machuca, ó. Isso aqui machuca. Isso aqui... Você nem consegue colocar a mão, você só consegue puxar mesmo. E fica acumulando sujeira. Eu pedi meio que quadradinho, sabe, gente? Sei lá, pra você conseguir passar um pano assim, limpar. Ah, errada. Aqui eles... Ó, gente. Tem brechas, ó. Eles fizeram no tamanho errado o armário. Aí tem brechas aqui. Tem brechas ali embaixo que entra bichos. Eu acho que tem até um ninho de escorpião ali embaixo daquele imóvel. Gente, ó. Um caso sério. O armário, ele tá todo, ó. Desigual. Tá, gente? Isso aqui é porque tá sujo de hoje que a gente tava fazendo umas coisas aqui. Tá até sujo, ó. Mas o armário tá desigual. Todo empenado. Não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas essa parte da frente, ó. Ela vem. Aí ela sai um pouquinho pra fora. Aí daqui ela já entra, ó. Então ele tá todo empenado, tá? Isso aqui é desde o dia que chegou. Tá, gente? A semana que chegou. Aí aqui, ó. Foi soltando as coisas, ó, gente. Foi soltando. E ele fez o fundo sem fundo. Tá, gente? O armário sem fundo, ó. É a parede. Lá atrás, ó. É a parede. Aqui é uma porta branca. Não sei por que ele botou esse lado branco. Que fica todo arranhado. Ó, um material que arranha, que mancha. Não sei, gente, o que foi que aconteceu. Que ele fez essa bagunça nesse imóvel. Mas a pior parte foram as portas todas empenadas. Ó, essa porta ela não fecha. Porque ela está completamente empenada, gente. Eu não sei. Ó, ela não fecha, ó. Tá vendo? Porque tá completamente empenada. Essa aqui também. Aqui do lado dá pra vocês verem melhor. Aqui, ó, gente. Tá empenado. Tudo empenado. Tá tudo empenado, ó. Como ela é. Aqui, ó, pra fora. Tá vendo? É porque tá à noite e vocês não vão ver direito. Mas tá tudo empenado, gente. O que veio mais certinho foi esse aqui. Tá? Do coisa. Mas ele não tem fundo. Esse aqui também não tem fundo, tá? Ó. Deixa eu tirar esse jogo americano. Vocês vão ver a parede ali atrás. E, enfim, gente. É bem bagunçado. Aqui, essas brechas, eu pedi. É tudo vedado. Ele não vedou. É, aquela parte ali de cima, ela tá mais... Não tá tão empenada, tá, gente? Aquela parte ali. Mas, aquela parte ali, é na parte aqui de cima. Tudo cheio de lascão, assim, como se fosse descascando. Enfim, essa porta também tá empenada, ó. Tá vendo? Elas não fecham. Elas ficam meio abertas, assim, porque não tá empenada. Eu sei que ela tá toda empenada, as portas, né? As portas todas estão empenadas. A repartição do armário, ou seja, eu pedi de uma forma e veio de outra. E, enfim, gente. As portas estão se desprendendo do armário, né? Tá um negócio que vira, assim, a porta, pra você abrir e fechar. Elas estão soltando e as portas estão soltando do armário. Desde o primeiro dia, né? Que ele trouxe esse armário. Eu acabei, assim, não conseguindo dizer eu não quero. Leva de volta. Porque era justamente na véspera de Natal, né? Que eu tinha encomendado a minha cozinha pra... Naquela época que o Natal ia ser aqui na minha casa. Quem lembra? E aí eu precisava da minha cozinha pra deixar organizado. Enfim, gente. E aí eu sei que na época eu fiquei empolgada pra chegar logo. Chegou. E, infelizmente, gente, veio com todos esses problemas, né? Que aí depois que passou aquela semana, eu comecei a observar e tava completamente, assim, sem, 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 assim, gente, ter o que fazer. Ficamos vários meses. Ele levou as portas do meu armário e ficou seis meses com as portas do meu armário. E quando trouxe, trouxe as mesmas portas. Porque ele disse, dizia que não encontrava material. Não entendi, gente. Enfim, foi complicado. Foi complicado. O que é que vai acontecer? Iríamos levar a cozinha, né? Iríamos ver um formato que ia ficar lá, como era que a gente ia fazer, né? E futuramente a gente pretendia mudar. Mas, gente, uma empresa que é a empresa que a gente já encomendou coisas lá. Que é a Ká Móveis Planejados. Ká, ela faz parte da minha história, né? Desde que eu casei. Ká fez essas cômodas do quarto das meninas. Fez aquele guarda-roupa que vocês já conhecem, esse aqui, que era do quarto da Luísa na época. Fez o nosso painel. Fez vários móveis aqui da nossa casa. A cama da Luísa. Lara, por que você não encomendou a cozinha, então, lá? Gente, por quê? Eu... Foi o meu erro, tá? Foi um erro meu, não posso negar. Mas, também, eu não sabia que ia ser um erro tão drástico. Tão drástico. Porque, tudo bem, eu errar e não ter encomendado. Mas, eu errei em ser apressada. Ou seja, Ká, ela não tinha um prazo pra me entregar naquele final de ano. Ela só poderia entregar no outro ano, né? A minha cozinha. E aí, eu fiquei procurando empresas, né? Que entregassem dentro desse prazo. Gente, era julho, junho, por aí. E aí, tinha mais ou menos uns julho, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tinha uns cinco meses, né, de prazo pra entregar. Ela tava muito cheia pra esses prazos. Muito, muito cheia. E ela foi sincera, né, gente? A empresa tem que ser sincera. Dizer, olha, infelizmente, nesse prazo, a gente não consegue entregar. E aí, eu sei que eu fui atrás de empresas, de marceneiros, enfim, que entregassem nesse prazo. E, infelizmente, gente, eu fiz com esse marceneiro. Que, claro que eu não vou expor ele, né, aqui. Que fez completamente errado. A gente tinha um conhecimento de alguns trabalhos dele, né, que não víamos que tinha nenhum problema. Então, por isso que a gente fez, né, a empresa que o meu esposo trabalha tinha alguns trabalhos com ele. Já feito alguns trabalhos com ele e foi tudo certo. Então, por isso, gente, que também fizemos, entendeu? O Djalma dizia, olha, a gente já fez aqui alguns trabalhos e tal. E foi tudo certo. Então, a gente acabou fazendo. Ele disse que entregava nesse prazo o que a gente queria. Mas, o que é que aconteceu? Acá, gente, viu as minhas dores. Recolheu as minhas dores. Sentiu as minhas dores, as minhas lamentações em relação à minha cozinha. E eles vão reformar a minha cozinha. Gente, eu tô tão feliz com isso. Eu tava tão ansiosa pra contar a vocês. Então, a DK, eles vão mudar toda a parte de baixo da cozinha que estão com as portas empenadas. E vai colocar outra cor, que eu vou falar pra vocês. E vai mudar também toda a parte de cima que está com as portas empenadas. E vai fazer uma nova formulação do móvel. Ou seja, lá no sítio, quando vocês verem um projeto, vai ficar o móvel uma parede só. Não vai ser mais em L. Vai ter um L, tá, gente? Vai ser em L. Mas, o móvel que tá aqui, ele é um L e ainda tem a parte da pia, né? Então, ele não vai ser mais, assim, o L e depois a parte da pia. Vai ser um móvel só, uma bancada só e depois vem a pia, tá? Que aí forma um L da mesma forma. Sendo que a gente vai precisar juntar o L que tem aqui na minha casa, né? Do móvel de baixo em um só. Então, vai ser mais ou menos isso. Vocês vão entender no vídeo do projeto. E essa parte de baixo, ela não vai ser mais da mesma cor, que é o grafite. Ela vai ser um amadeirado, que é o amadeirado da mesma cor do meu painel. Que eu acho lindo, lindo, lindo. Então, esse amadeirado, ele vai vir nessa parte de baixo, né? Com o móvel de cima, que não vai trocar todas as portas. Vai trocar só as portas maiores, que é as que estão empenadas. As menores não estão. Então, essas portas maiores, elas vão ser trocadas por portas de vidro. Aquele vidro que é meio assim... Ai, gente, não sei. Que vê um pouco dentro, mas não vê completamente. Eu vou deixar umas fotos aí de inspiração pra vocês, tá? Então, vai vir essa parte de vidro do lado. Que hoje é um lugar que não tem nada a ver, gente, a repartição do armário. Mas lá no sítio vai ser uma cristaleira, tá? Que vai ficar perto justamente da mesa de jantar. Vai ficar muito legal. E o outro lá também vai ser uma porta de vidro, onde tem a portona pra me guardar coisas mesmo, assim, normais. Mas as coisas que estão lá vai ficar ótima, tá? Com a portainha de vidro, porque não tem nada de bagunça. Então, assim, vai ser uma reforma que vai ser muito legal, né? Porque a gente já precisava fazer uma reformulação lá pro sítio. E eu era desgostosa, porque o armário estava todo com defeitos. Ela vai fazer toda essa reformulação, reformulação no meu armário. Eu tô muito feliz, muito empolgada, gente. Assim, só agradecer a Deus por essa oportunidade, né? E é isso, né? No projeto vocês vão ver como é que vai ficar. Eu já deixei algumas imagens aí de inspiração pra vocês verem, né? As ideias que a gente tá. Mas tudo sobre a casa, tudo sobre as mudanças que vão ocorrer é isso, né? Estou muito, muito ansiosa. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem pouco tempo pra resolver tudo, parece que falta muito. Parece que um mês, gente, agora. Um mês e meio tá sendo, assim, dez meses, sabe? A sensação que você tá. E aí vem a ansiedade da obra, vem a ansiedade da gestação. Gente, eu preciso relaxar. E esses vídeos aqui me ajudam. Porque eu boto pra fora, sabe? Eu boto pra fora o que tá aqui. Do armário, da obra, das coisas, enfim. Então eu consigo relaxar um pouco mais. Mas é isso, as mudanças que vão ocorrer por aqui. Graças a Deus, o resto das coisas dos móveis deu tudo certo, né? Lá no sítio, pelo menos no projeto que eu fiz, ficou tudo bem pra colocar lá. E futuramente é que a gente vai fazendo algumas mudanças. Como no quarto das meninas, como no mini-close que vai ter lá. Que vocês vão ver no meu quarto. Eu acho que vocês até já viram aí. Enfim, no quartinho que tem na sala também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de fazer parte desse momento. Me contem aí nos comentários também. Eu amo ver vocês nos comentários. Sempre dou coraçãozinho. Sempre respondo quando eu consigo um tempinho aqui. E um beijo bem grande. Até o próximo vídeo. E tchau.